oi irmão oi irmão sem querer incomodar tem como me dar uma carona até uma garagem mais próxima aí oi irmão valeu muito obrigado eu sou macaco louco e eu tenho uma grande tarefa e salvar a humanidade oi irmão essa voz essa voz aí eu achei oi 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 eu acho que oi oi tu não chega muito perto de mim não que tu vai levar uma monorê em tô falando tudo da tru tá chegando a ver aquele vídeo aquela outra tá chovendo Por que será que... Por que será que... Por que será que... Minha loja, meu discípulo, macaco louco, essa é minha loja, senhor, muito obrigado. Todo mundo sabe disso. Oh glória, oh glória, oh glória, oh já encontrei. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Glória, oh glória, oh glória, eu sou um macaco louco, essa é minha estátua. Oh glória, oh glória, olha o tamanho do bebinho. Oh glória, oh glória, oh glória. Não, mano, fora do quê? Não entendi o que você falou não. Não, pô, é o aplicativo do Shalda que eu tenho aqui, mano. Ah, tem que ensinar, tem que ensinar. Ah, ele não sabe não, é? Deixa eu te falhar. Ele não sabe não, ô Faustão? Ele sabe, ele sabe só que dá uma cunhada, não sou doga. Ele sabe e não sabendo. Calma, dirente. Calma. Oh, oh, Faustão, mostra aquele outro de terno e gravata para ele, mano. Não, o Faustão já deixou um para mim pronto aí mais tarde, entendeu, Patino? Eu só estou aqui para te encher o saco mesmo. Para encher o saco. Ai, que viola. Quero ver, quero ver. Mamãe não vai gostar de sair quando contar para ele. Ih, mano, é mamãe, mano? Eu nunca conheci minha mãe, vai se foder, mano. É, o que? Você não conheceu mamãe? Ai, vocês não iam, vai ficar. Eu fui dar um abraço para o cara, o cara me deixou, mano. Ah, foi mal, mas você não avisou, mano. Estamos juntos, mano. Valeu mesmo. Deixa de brigar. Deixa de brigar aí, seu safado. Ninguém briga na minha vida. Para, viado. Para de brigar aí, para de brigar. Oi, desgrama. Até mudou aqui, até mudou. Até perdeu a roupa, mano. Quase perdeu a roupa. Aí, parceiro, não tem como eu... Ah, não, não está pronto, não. Vamos, vou procurar. Ah, guardou. Ah, guardou. Ah, guardou. Ah, guardou. Ah, guardou, guardou. Calma, calma. Calma, calma. É, vem cá. Bate no meu parceiro. Foi o meu parceiro. O que? O menininho valente, olha. Parece uma fomeza, menino. Parou, parou. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ah, hi, 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 hi. A garoa menininho valente, velho. A garoa menininho valente. Miserável, você bateu no fundo do meu carro. Onde você foi largar meu carro? Demorou, demorou. 10 mil pra cada um. Caralho, vai dar merda, viado. A polícia vai vir aqui. A polícia vai vir aqui. Dá licença. Bora, vai. Bora, filho. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Vem, viado. Coloca o cinto aqui, mano. Coloca o cinto. Para de arreio, ô rombado. Coloca o cinto. Para de arreio, filho da puta. Coloca o cinto, caralho. Coloca o cinto. Olha a vela. O que quer ir? Não quer ir. Solta o atelerador e colar o atleta de novo. Solta o atleta de novo. Vai, não vaza, porra. O meu carro com o freio de mão. Como é que eu tiro o freio de mão? Espera aí que ele vai com o freio de mão. Qual é que você vai com o freio de mão? Vai! Oh, meu! Mate aí, isso! Oh, meu! Mate aí, isso! O que é isso, Castela? Missilicórdia. O que foi, meu filho? Princhalabá. 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 Faz uma oração aí, Castela. Faz uma oração. Oh, glória. Muito obrigado por todos os dias me proporcionar mais um dia de glória. E me permitir mais um dia, meu senhor, de nós est... Ai! Ai! Que porra foi essa, viado? Que diabo foi essa, velho? Ué, vocês não queriam conversar com Deus? Ai, Edita, porra! Oh, glória! Que porra foi essa, viado? Oh, glória! Eita! Oh, glória! Muito obrigado, senhor! Peraí, calma. Princhalabá. Bora cantar, bora cantar, cara. Bota para o que. Somos aqui diante de ti Para celebrar Por favor Eu sei que nós é pecador Aperta shift não que é o... Não aperta o chip Eu não sei dar troca, não vai quebrar meu carro, velho É bom O que foi que tu fez, miserável? Fela da puta O que foi que tu fez? O que tu fez, miserável? Fela da puta O que tu fez com meu carro, maluco? Cê me paga, fela da puta Por isso que Deus te castigou, miserável O que tu fez com meu carro? O que tu fez com meu carro, primo? Pelo amor de Deus Fela da puta Ai meu Deus O que tu fez, maluco? Miserável Cão do Egito Nossa, velho, carro... Mano, foi muito rápido o que vai ficar castelo O que tu fez com meu carro, nojento? Ele é rápido, velho. Eu vou saber, mano. Fui fazer a curva, miado. Vai ficar aqui mesmo, nojento. Por caralho, maluco. Por caralho, meu Deus. Agora, vai chamar o Uber aí, mano. Chama o Uber aí. Vamos naquela tendinha ali, ó. A gente vende fruta enquanto eu passo algum carro. Vem ver o negócio. Larga esse celular. Olha, vem ver. Tá vendo ali aquela banana no meio? E as duas laranjas do lado. É pra você. Tá vendo? Sei que eu gosto de uma banana. Dois ovos. Ai, se fudei, cara. Ô, menininho da voz grossa. Não é só a voz que é grossa, não. Não é só a voz que é grossa, não. Vou te mostrar o que é grossa. É, eu não sei se tem alguém aí do comando, mas... Se tiver, a gente desenrola ali em cima, relaxa. Beleza, vamo lá. Ô, desculpa aí, Lulinha. Desculpa aí. Fala da puta. Muita criança mesmo. Atropela a criança. Isso, abusa, abusa. Essa criança é muito ousada mesmo. Ô, Lulinha. Ô, Lulinha, desculpa aí. Lul... Mas tem muita coragem, né? Brabíssimo. Ai, sou boa. Desenicórdia. Gente, eu tô prendendo a dirigir. É por isso que eu tô... Nunca é um menininho valente. Esse... Esse... Tira essa barba da cara, moleque. Eu vou tirar essa barba da cara e vou tirar os pelos, você vai ver aonde. Pode ir, mano. Alemão, vamo se divertir. Cadê você? Não tá no morro, não? Ô, Gacera, é o The Purge, Gacera. A terceira sirena, o bicho pega. Ai, Jesus, é mesmo? Tem que ir pra onde? Tem que ir pra onde? Tem que ir pra onde, caveirinha? Cadê você? Tem que ir pra onde? Mano, é tudo, Lulinha. Tem que ir pra onde? Fala. Mano, meu Deus, não tem problema nenhum. Tá permitido matar. Tá permitido fazer vandalismo. Tá permitido tudo. O tiro começou. Eu voei, eu não sei onde eu tô. Que isso? Ai, eu me escondi. Ah, que isso, minuto? Esse alienígena tá atacando aqui, minuto. Ai, eu me peguei, minuto. Ai, eu aqui aonde, cabelinha? Cadê vocês? Você sabe onde eu tô, mano? Ah, isso não. É o reinício do server, velho. Que porra isso aqui, mano? Não, acho que não é o reinício do server, não. É o Depurg, velho. Que merda isso aqui, velho? Cadê vocês? Tá onde? É o Depurg. Tá permitido matar todo mundo agora, eu acho. Tá permitido matar todo mundo, velho. Sério? Tá, mano. Não tem arma, Castela. Cadê onde é que você está? Cadê vocês? Tão aonde? Até o hospital? Não sei o que é Depurga, não. Mano, vê o filme depois. É uma... Acontece uma vez no ano. Ou seja, tá permitido todo mundo se matar. E cadê vocês? Cadê vocês? Nós tá na moto. Nós tá numa moto. Eu não tenho nada. Vamos lá comprar uma arma. Vamos lá comprar uma arma correndo. Vamos lá comprar uma arma. É vocês aqui na moto? Aqui na moto? Eu tenho, eu tenho. É, 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 nós. Sai que é nós. Sai que é nós. Ué, aqui tem arma. Deve vender legalmente. Não deve não. Dura um dia esse aqui, Castela. Um dia, mano. Mas eu tenho que... Ah, reiniciou. Acho que é o reinício do server mesmo. Ih, reiniciou, reiniciou. Boa, 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 boa. Boa. Boa, é bom. Agora que... É o reinício, eu vou saber, mano. Esse cara tá lá. Que reinício top, velho. Eu voei, mano.